Olá, pavimentação de rodovias, reforma de aeroportos, construção de casas populares. São mais de 30 mil projetos incluídos na maior ação de infraestrutura do Brasil. Em dois anos, o Programa de Aceleração do Crescimento alcançou R$ 472 bilhões em obras de transporte, energia e saneamento. Para fazer um balanço desse trabalho, recebemos aqui no NBR Entrevista, Maurício Muniz, secretário do PAC. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É muito importante estar aqui conversando com você e com seus ouvintes sobre o PAC. Bom, pelos últimos resultados, como é que está o ritmo das obras? Então, mais uma vez, com esse balanço, a gente verificou que o PAC está muito bem. O ritmo está bom, a gente tem conseguido ótimos resultados. A gente já executou, nesses dois anos, R$ 472 bilhões, que significa, do total previsto para o PAC, significa já 48%. Então, em dois anos, a gente já praticamente realizou a metade do que estava previsto. Então, isso indica que o conjunto do PAC está andando bem e que a gente vai conseguir entregar para o Brasil e para a população o que está previsto, que é quase um trilhão de reais, Carla. Nós, são R$ 989 bilhões nesses quatro anos em obras de infraestrutura de todos os tipos. Bom, o senhor falou em obras de infraestrutura de todos os tipos, né? Vamos dar exemplos, então? Vamos, então. Tem uma primeira parte que são obras que a gente chama de transporte, que inclui todos os modais de transporte, né? São rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e uma parte que é muito importante para as prefeituras, principalmente as pequenas, que são equipamento para elas recuperarem as estradas vicinais, que são retroescavadeiras e motoniveladoras para que elas tenham condições de recuperar as estradas. Isso também para escoar a produção, é importante para isso, né? Isso. Todo esse conjunto é fundamental para escoar a produção, seja a produção que vai para a exportação, seja a produção para o mercado interno brasileiro. Então, a gente precisa ter o que a gente chama de logística brasileira em condições adequadas para que o custo dos produtos seja acessível, tanto para exportar e o Brasil ser mais competitivo, quanto para a população poder consumir a custos menores. Então, esse é um primeiro conjunto, as obras de transporte. Aí tem um segundo, que são as obras de energia, que é outro eixo fundamental para o país poder ter condições de crescer e se desenvolver. As empresas, as indústrias se instalam no país se tiver energia disponível, se a energia não é possível produzir. Então, no eixo de energia tem toda a parte de produção de energia elétrica, linhas de transmissão e outra energia que é fundamental, que é a energia derivada de petróleo e gás. Então, todo o conjunto, refinarias, exploração, produção, fertilizante, é outro conjunto de obras que estão no PAC. E, por último, é uma imensidão de obras, a maior quantidade são as obras que a gente chama de urbanos e sociais, que é saneamento, habitação, na área de saúde, creche, quadra em escolas, UPA, unidade de pronto atendimento, UBS, unidade básica de saúde. Tem também equipamentos de cultura, de esporte, esse conjunto todo de obras que vai para o desenvolvimento do país e para a população também, para mudar a qualidade, melhorar a qualidade de vida da população. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros têm feito visitas, acompanhando de perto essas obras do PAC. Isso é importante, isso ajuda com que a obra ande mais rápido? Isso é fundamental, o fato da presidenta e dos ministros acompanharem, decidirem sobre o PAC, é uma coisa que sempre, desde que o PAC foi lançado, o presidente Lula também fazia a mesma coisa, ele acompanhava pessoalmente, escolhia. E a presidenta Dilma, que participou de todo esse processo de criação do PAC, de definição, faz a mesma coisa. Periodicamente, os ministros terem que prestar conta e os ministros também prestarem conta. No balanço do PAC, esse que a gente acabou de fazer, estava a ministra Miriam, que é a coordenadora do PAC, todos os ministros sempre prestando conta e são os responsáveis, em última instância, para que essas obras aconteçam. Então, a famosa frase lá, o olho do dono que engorda o gado, vale para esse conjunto de obras. Então, é fundamental que o dirigente, no caso a nossa presidenta, acompanhe e decida sobre as obras do PAC. Agora, os municípios precisam apresentar projetos para poderem terem acesso a essas obras do PAC. Vocês oferecem algum tipo de auxílio técnico para essas prefeituras ou para estados, enfim, para a elaboração desses projetos? Então, isso é bom a gente se ter perguntado, porque uma boa parte das obras do PAC são realizadas por municípios e pelos estados ou companhias estaduais. Porque o governo federal tem a sua competência mais focada na questão do transporte e da energia. Esse conjunto de obras sociais e urbanas é a competência dos municípios. E o governo federal tem feito um papel muito grande de apoiar, dar as condições e os recursos para que os municípios façam obras que são de competência deles, como de habitação, saneamento, mobilidade, que é o transporte urbano nas cidades. E, além do recurso, o governo federal tem apoiado principalmente os pequenos municípios com a questão de projetos. A FUNASA, por exemplo, que faz essas obras de saneamento em cidades menores, cidades abaixo de 50 mil habitantes, tem contratado projetos para que depois esses projetos entrem no processo de seleção e as próprias prefeituras possam realizar as obras que nós fizemos nos projetos. Quem é que fiscaliza todo esse processo? O município de planejamento? Então, nosso papel é mais de gestão, de fazer o acompanhamento, monitoramento, encontrar quais são as dificuldades para um conjunto de obras ou para uma obra específica e, ao encontrar problema, apontar soluções e cobrar responsabilidade e prazo para que as providências sejam cumpridas. A fiscalização acontece ou pela CGU, ou pelos próprios ministérios, ou pelo TCU. O nosso papel é mais de gestão do que fiscalização. Bom, o senhor falou aí em cumprimento de prazos, né? Vocês criaram um modelo de gestão especial aí para acompanhar as obras do PAC. Como é que funciona? Então, tem basicamente dois indicadores que são importantes, né? Que esses que a gente já comentou, um primeiro é da execução. Você verificar, tem uma meta estabelecida, precisa fazer esse conjunto de obras, o que significa realizar os 989. O segundo indicador é o da conclusão das obras. Também não adianta eu gastar se as obras não forem concluídas, portanto, entregues à população para que haja o resultado previsto. Então, a segunda medição que a gente faz é o que está sendo concluído, que também é um ótimo resultado. Nós tivemos aí em dois anos já um montante de, um valor das obras concluídas, que totaliza 382, 328 bilhões, o que dá já 46% do que estava previsto para concluir. E um outro, um último indicador, que é os famosos carimbos, né? Cada obra carimbada, a gente carimba ela com um selo vermelho, que é o de atenção, um selo de amarelo, que é o de preocupante, ou um selo verde, quando está tudo andando ok, né? E essa forma de sinalizar é importante, porque todos os responsáveis pelo andamento da obra, para encontrar soluções ou para cobrar, vão em cima daquelas obras que estão com carimbo vermelho, de preocupante. Ou seja, se você não passou para uma determinada etapa, você não recebe recurso, por exemplo? Não, nesse caso a gente não tem feito isso, né? Isso era uma prática até que era muito utilizado, o governo federal segurar recursos, e a gente tem, é ajudado, é cobrado e ajudado, tanto os órgãos federais, os ministérios, quanto os municípios e estados a executarem, né? Então, mesmo se ele tiver dificuldade, em vez de segurar o recurso, o que a gente faz é encontrar a solução. Agora, secretária, vamos falar um pouquinho do papel social do PAC, muitas obras de saneamento, construção de casas populares, já dá para perceber mudança na qualidade de vida da população, das famílias beneficiadas pelas obras? Dá sim, Carla. Só para pegar, acho que dentro do PAC, acho que o programa que tem maior resultado visível, que atinge todas as pessoas, é o Minha Casa Minha Vida, né? Que já tem aí um milhão de habitações que foram entregues, mais um milhão e trezentas contratadas, né? E isso significa, só para dar, assim, a dimensão, né? Significa que se juntassem todas essas casas, dava uma cidade de três milhões e meio de habitantes, né? Como se a gente tivesse construído, em dois anos, uma cidade do tamanho de Salvador, né? Então, qualquer cidade hoje que você ande pelo Brasil, você vai encontrar pessoas que antes viviam em condições precárias de habitação e hoje estão vivendo em condições melhores. Aliás, isso é o mais gratificante, né? Quando você vai visitar uma obra e você vê que as pessoas estão vivendo melhor, seja porque tem uma habitação melhor, ou porque antes vivia convivendo com o esgoto passando a céu aberto em frente às suas casas, as crianças brincando em péssimas condições de saúde, hoje estão em condições melhores, né? Em relação à geração de emprego, né? Qual a importância do PAC para esse setor? Então, isso é outra coisa fundamental, né? Em dezembro, a gente aí atingiu um dos índices, o índice mais baixo de desemprego, né? É fundamental, né? Que uma obra, ela, durante o seu processo construtivo, tem as pessoas envolvidas diretamente com a construção, com a edificação ou a montagem dos equipamentos, mas tem toda uma série de empregos indiretos, né? Porque para fazer uma obra, você vai demandar aço, ferro, cimento, né? Então, isso é fundamental, é um dos efeitos que a gente sente no Brasil é a questão da redução do desemprego, né? Isso, em boa parte, é resultado das obras do PAC. E funciona também no aspecto econômico como um motor, né? Para a economia, para impulsionar a economia, a aquecer a economia? Funciona, funciona sim, Carla, porque toda essa geração de emprego, né? Você gera renda, as pessoas passam a consumir mais, você gera demanda de equipamentos, demanda de diversos produtos, e isso, cada vez que uma indústria aquece a sua produção, ela está demandando novos insumos, e está contratando pessoas que também vão consumir, e aí você entra num ciclo virtuoso do crescimento. Bom, quando é que sai o próximo balanço do PAC e qual é a expectativa? Então, os balanços do PAC são importantes para que toda a população possa acompanhar, ver se na sua cidade está sendo feita as obras, não só no país, como... Então, a gente tem feito o balanço de quatro em quatro meses, esse balanço foi importante porque é um balanço de dois anos, e o próximo balanço vai ser do período de janeiro a abril, e a gente deve estar fazendo aí no comecinho de junho. E o cidadão pode acompanhar o andamento das obras? Se vocês têm algum site, né, para que o cidadão possa acompanhar? O cidadão também e as prefeituras, né? Isso, é importante que todo mundo acompanhe e veja em que estágio está a sua obra, a quantidade de obras que tem no município. O cidadão pode acompanhar, tem o site do PAC, que é o www.pac.gov.br. Lá ele pode ir ou por estado, ou pode ir pelo município, ou por setor. Eu quero ver as obras de transporte e ele vai ver a situação da obra dele, que valor que é, quem que está fazendo, quando que está previsto concluir, todas as informações estão disponíveis no site. Bom, só para a gente encerrar, né? Como é que as prefeituras podem participar das seleções das obras do PAC, né? Isso é outra coisa importantíssima. A gente praticamente todo ano tem tão abertas inscrições para as prefeituras se candidatarem e apresentarem os seus projetos. Nós estamos com uma seleção grande agora em andamento de 31 bilhões de reais em diversas áreas, saneamento, Minha Casa Minha Vida, creche, quadra, pavimentação. As prefeituras, então, através do site do PAC, pode ter informação aonde que ela faz a inscrição, né? Geralmente é no site dos próprios ministérios. A maior parte dessa seleção que está aberta é no Ministério das Cidades. Então, no Ministério das Cidades também tem uma chamada grande para as inscrições. E essas inscrições estão abertas agora até o dia 5 de abril para todas as áreas. A única que prorroga um pouquinho mais são as seleções de educação, que é quadra nas escolas e creche, que está aberta até 31 de maio. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, pelas explicações. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.